Bárbara Lourença e Diogo Amaral evitaram-se ao máximo esta quarta-feira na festa de reinauguração do Freeport Lisboa-Fégia no Outlook, em Alcochete. Os dois atores estiveram presentes no mesmo local, ficam amigos em comum, mas mantiveram a distância. Em abril, surgiram notícias que Bárbara e Diogo estariam a viver uma relação amorosa, de forma discreta, desde a Semana da Moda Lisboa. Na altura, os dois passavam por uma fase de dor da separação. Bárbara Lourença, de 24 anos, tinha terminado um namoro de quase 3 anos com o artopedista Rui Pereira. Enquanto Diogo Amaral, 35 anos, separou-se de Vera Klobzig, após 7 anos de relacionamento. Meses depois, os dois continuaram sem admitir ou anugar o romance, mas passaram a evitar-se cada vez que se cruzam em eventos públicos. A carregar o vídeo A carregar o vídeo A carregar o vídeo